Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Doar Fortress aqui no canal do Aki, mas pra gente ver vocês comigo, galera, muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando essa série, assim, Doar Fortress é um jogo maravilhoso, eu adoro Doar Fortress e eu adoro que vocês estejam gostando também da série, tá? Se você gosta dessa série, se você curte Doar Fortress, se você quer ver mais conteúdo aqui, desce aqui, deixa aquele like e não esquece de compartilhar aí com seus amigos pra que eu continue trazendo esse conteúdo aqui e esse conteúdo continue crescendo aqui no canal, tá bom? Bom, a primeira coisa, galera, eu tô um pouco doente, tá? Então o meu raciocínio não tá tão bom assim, e além disso minha voz tá da maneira que tá, meio analisalada, né? Mas vamos lá, no último episódio nós setamos alguns, ah, achando que eu perdi meu save, já era pra gente ter feito aquilo ali, oh no, oh no, galera, tá bom, tá bom, eu perdi meu save, galera, De alguma maneira, tá? Porque, em teoria, isso aqui já era pra estar pronto, isso aqui é o nosso estoque, e em teoria, ah, nossas quartos aqui já deveriam estar prontos, e em teoria, ah, isso aqui também já deveria ter sido setado como um quarto, de fato já foi, né? Ele já tá atribuído pro... Deixa eu até ver isso, vamos no N aqui, é, o Felipe ali, ele já tem um lugar, tá bom, então, tá bom, perdemos alguma coisa, mas não muito, né, galera? O que eu vou fazer aqui, então, de cara, né, pra gente tentar recuperar aqui, que pena, galera, que pena, eu imaginei que eu tinha perdido meu save, mas tudo bem. Ah, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu construir aqui, B, construção de portas, né, ah, eu vou apertar shift e P, pra gente planejar a construção de portas aqui, eu quero uma porta aqui, 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 certo? E além também, eu vou apertar B e construir camas, que é B, né, BB, B de construção e B de bed, tá bom? Ah, shift e P tá, ah, não está ativo, então eu vou apertar shift e P pra gente planejar onde essas, essas camas vão ficar, aqui, aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Mesma coisa de cara, né, aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, perfeito, ok, deixa essas camas aí fazer, que são os dormitórios aqui da galera do forte, tranquilo. Ah, deixa eu ver se eu tenho as zonas aqui, então, galera, porque agora eu me preocupei, né, por aqui, com a zona aqui, tá colocada correta, beleza, eu fiz a zona ali de pegar água também, também fiz, perfeito, caramba, a gente vai ter que relembrar tudo aqui, uh, nem as coisas aqui estão feitas também, tá, deixa eu designar mineração, Então, eu gostaria de minerar aqui nesse lado, 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 e também seria interessante aqui desse lado, né, a gente tem acesso a essas zonas de workshops aqui, onde a gente vai fazer bebidas, comidas e coisas desse tipo. Coisas que a gente já tinha feito, né, galera, vamos fazer de novo, porque, enfim. Ah, lado bom, é que meu job manager, eu acho que ele não tem nada, né, de fato, ele não tem nada, acho que eu ainda não tinha ajudado vocês a mexerem com isso aqui. Tá, vamos aproveitar isso aqui, então, galera, caramba, por que que eu perdi o seio dessa forma? Vamos aproveitar isso aqui, então, eu vou fazer um certo movimento aqui. O que que acontece? De longe, as pessoas que vão ser mais ocupadas no nosso forte são os mineradores, né, os stone masonry, e também, galera, o carpinteiro, tá, Eles vão estar produzindo coisas ali o tempo todo nesse início de forte. Então, nosso minerador, eu vou até mostrar aqui pra vocês, um dos nossos mineradores é o Aka, o outro minerador é o Wolf Bullion, certo? O Aka, ele ainda trabalha no masonry, mas o Wolf Bullion, ele basicamente é um cara dedicado à mineração. O Aka, no caso, eu vou tirar todo o trabalho dele de Howling, então, quando ele não estiver minerando, eu quero que ele esteja construindo coisas no workshop de stone, tá? A mesma coisa, galera, pro nosso carpinteiro aqui, o Vantelf, tá? O Vantelf, ele também é nosso carpinteiro aqui, tá vendo? E eu, ele é o terceiro, né? E eu também vou desativar tudo isso aqui dele, eu quero que ele trabalhe ou cortando madeira, fazendo alguma coisa na carpintaria, Porque tem muita coisa pra gente fazer, perfeito? Beleza, né, galera? Agora, deixa eu só lembrar de algumas coisas aqui, aqui eu tinha separado, tem um wheelbarrow pra cá, isso aqui eu vou guardar stone, né? File, perfeito. Eu não acho que stones você guarda em beans, então, isso tá ok. Aqui também tem um wheelbarrow, aqui não tem um wheelbarrow, mas aqui deveria ter beans, aqui deveria ter beans. Vou apertar C maiúsculo aqui, é, V maiúsculo, galera. Vou colocar um pouquinho de beans aqui, tá? Pelo menos 6 beans aqui, perfeito, ok. E agora, galera, deixa eu ver o que a gente tem de jobs aqui, né? A gente tá construindo o que? Algumas construções aqui foram tiradas, plantar sementes, butcher animal tá inativo, porque a gente não tem animal pra matar, ok? Apertei J aqui, tá, galera, pra entrar nessa tela, só pra deixar claro. E essa galera aqui tá sem trabalho, woodcutter e tudo mais, perfeito. Então, tá, a hora de a gente começar a construir certas coisas, por exemplo, a cama, as portas, né, essas aqui são coisas que a gente mandou fazer. Então, eu vou apertar J, vou apertar M, né, pra gente colocar novas ordens, e eu vou apertar Q aqui pra uma nova ordem, né? E aqui eu vou escrever door, a gente quer algumas portas, e eu quero rock doors, eu quero portas de pedra, certo? Vou apertar enter aqui, em particular, eu quero 8 rock doors que já vai preencher o que a gente precisa ali, pronto, ok. Então, é uma das maneiras da gente fazer, né, galera, como eu já ensinei pra vocês. Ah, e eu também vou querer aqui algumas camas, então, são beds, construir camas, eu quero também 8 camas, que é tudo pra gente colocar lá. Então, isso aqui já é um suficiente pra essa área aqui, né, galera. Ah, deixa eu olhar aqui. E a gente já tem um throne aqui. Ah, perfeito, eu acho que eu já tinha olhado, mas por garantia. E galera, o que que... Ah, falta o crafting do workshop aqui também, vamos em building, em W de workshop. E eu quero o... Ok, craft dwarfs workshop, nessa área aqui. Craft dwarfs workshop, pode fazer de granito, que tá aqui do lado mesmo, não tem problema nenhum, tranquilo. Deixa eu ver o que a gente tá fazendo aqui também, galera, nesses lugares. Vou apertar Q, deixa eu dar uma olhada. Esse masonry aqui não tem nada setado nele, esse masonry aqui também não tem nada setado nele, e esse carpinteiro aqui também não tem nada setado nele, perfeito. Então, já tem aqueles dióps lá que a gente programou no JM, certo? Só que agora, galera, eu vou fazer uma coisa aqui, um pouquinho diferente, olha só. Vou apertar Q, eu vou vir... Não, não, a gente ainda não vai setar isso. Aliás, vamos setar isso sim. Vou apertar Q, eu aqui nesse masonry, repara que eu não tô apertando J e indo no manager, tá galera? Tô fazendo diferente agora. Vou apertar Q, eu vou vir aqui, adicionar uma nova tarefa nesse workshop aqui de masonry em particular. Apertar A, certo? E aqui, galera, eu quero construir Rock Blocks, tá vendo? Pronto, apertei Enter, Rock Blocks. Então agora, galera, o que que acontece? Lá no J, aqueles Rock Blocks Manager... Pera, aqui no J, aqui nos Rock Blocks, ó, eu tenho opção de modificar ele. Então eu quero gerenciar esse... Não, cadê? Galera, eu sei que tem uma forma de gerenciar quando você coloca num workshop específico assim, Mas como eu não tô conseguindo, vamos lá, eu quero tirar essa tarefa aqui, apertar C pra tirar, pronto. E agora eu vou usar o manager mesmo, J, M. O problema do manager é que ele vai setar em qualquer... Bom, enfim, vamos lá. Eu quero colocar uma nova tarefa, vamos colocar Blocks, tá? Rock Blocks, por favor. Eu quero fazer de 150 em 150 blocos, eu acho que isso tá... Cara, 150 é muita coisa. Vamos fazer 100, porque somos pequenos, somos poucas pessoas agora. Agora, 100, tá? Eu quero fazer 100 blocos. Só que o que acontece? Aqui eu quero colocar a condição, então eu vou colocar o mouse, eu vou selecionar ele aqui, né? Eu vou apertar C pra adicionar uma condição. E essa condição, galera, eu quero... Eu vou apertar A pra adicionar uma condição. E essa condição, eu quero que ela seja o seguinte. Quando eu tiver... Quando eu tiver no máximo, at most, exato. Vamos trocar aqui a condição. Cadê? Change Trains? Não, Let Condition? Não. Eu quero... Aqui. É, aqui. Quando eu tiver 50, eu quero ativar isso aqui, certo? Se eu tiver no máximo 50 blocos. É o seguinte, olha só. O que que acontece? Eu coloquei a ordem. Então ele já vai construir 100 blocos. Então ele vai construir os 100 blocos primeiro, certo? Vai ficar 100 blocos. Aí, o Manager, ele vai olhar no estoque. Ele olha lá e vai ver o seguinte. Quantos blocos eu tenho? Tenho 100. 100 é no máximo 50, entendeu? 100 é no máximo 50, é inequação. 100 é no máximo 50, poxa, não é mais do que 50. Então deixa quieto. Só que quando ele chegar lá e vai olhar assim, quantos blocos tem? Ah, tem 40. 40 é menor, né? É menor do que 50? Poxa, é. Então faz mais 100. Essa é a ideia dessa construção aqui. Certo, galera? Certo, né? Beleza. Outra coisa que a gente já vai fazer aqui de cara, porque nós vamos precisar... Vamos trabalhar aqui com o Manager um pouquinho. Nós vamos fazer alguns bins, tá? Bins. Bins. Oh, Deus do céu. Wooden bin, tá? Bins de madeira. Caixas de madeira que nós vamos precisar. Caixas de madeira eu sempre quero deixar... Vamos fazer de 10 em 10? Vamos fazer de 10 em 10? Tá? Vamos fazer de 10 em 10? Ah, e vamos adicionar aqui de novo também. Condição. Quero mudar a condição. Eu sempre... Ah... Eu nunca me lembro qual que é a letra. Ok, pronto. Eu quero ter no máximo... Eu sempre quero fazer 10 quando... Tipo assim... Ele vai olhar... Só tem 10? Só tem 10. Então faz mais 10. Não. Vamos mudar isso aqui. 5. Só tem 5? Só tem 5. Então faz mais 10, né? Só tem 4? Tem 5 ou menos? Então faz mais 10. É mais ou menos essa a ideia que eu quero fazer aqui, né? Eu também não quero encher nossos... Nossos estoques só com bins e coisas desse tipo. Então, perfeito. Ah, outra coisa que nós queremos fazer aqui também, galera... São... Barrels. Barrels são extremamente importantes. Barrel. Wooden barrel. Perfeito. Wooden barrels a gente pode fazer de 10 em 10 também. Tranquilo, tá? Ah... E aqui a mesma coisa. Vamos colocar uma condição. De condição. Ah, pra adicionar uma nova condição. Aqui pra trocar. E eu quero sempre ter pelo menos ali... Quando tiver 5 eu faço mais. Barrels é uma coisa que a gente acaba usando bastante. Principalmente porque eles vão nos estoques ali... De... De comida. Tá bom? Então, perfeito. Então, no máximo, né? Atmos 5 mais 10 aí. Perfeito, ok? Acho que isso tá correto. Acho que isso aqui vai funcionar, tá? Vou despausar o jogo. Deixar as coisas acontecerem. Ah, infelizmente a gente vai ter que esperar essas coisas aí acontecerem agora, né, galera? Ah... Tem gente ali que não está trabalhando? O Van Telfo e o Felipe. Tá bom. Daqui a pouco eles já vão ter muita coisa pra fazer, tá, galera? Não vão trabalhando, mas daqui a pouco eles vão ter bastante coisa pra fazer. Ah! Coisa importante... Deixa eu trazer o Dwarf Terrapist aqui pra gente. Vou achar ele. É? Ah, tá de cá. Vou achar ele aqui, ó. Eu quero ver se eu tenho Architecture ativado. Eu tenho... Eu tenho no Fábio Siqueira. Mas é importante que eu tenha no Van Telfo também, tá? Porque o Van Telfo, ele é o nosso carpinteiro. Às vezes é interessante que o carpinteiro dê uma olhada ali em alguma coisa que está sendo construída, certo? Deixa eu ver um report. Eu acertei micro o quê? Micro Line. Micro Line eu acho que é uma pedra normal. Acho que é uma pedra normal. Upa, que isso? Craft Warf Workshop, boa. Será que a gente conseguiu? Estava querendo mesmo. É, era o que a gente estava querendo mesmo. Na verdade, não. Ah, não. Isso, isso mesmo. Ah, Rock Crafts, etc. Mugs, etc. Sim. Definitivamente era... Eu precisava disso aqui. Perfeito, ok. Daqui a pouco a gente coloca um... Vamos setar um estoquezinho. Eu vou precisar de um estoque aqui. De pedra. Na verdade, ele vai ter que ser um... Claro. Custom Stock Pile. Eu quero pedra. Economic. Não, seria... Seria interessante... Essas aqui. Isso aqui eu vou proibir. Não quero economic. Eu quero isso aqui. Certo? Vem que economic aqui não seria ruim. Bom, pode ser qualquer uma das duas, vai. Violete, Gabriel... Tá, já entendi. Eu vou bloquear essa aqui. Qual que é a diferença, galera? Economic tem, por exemplo, ali... Lignite, tem... Mármore, certo? E são pedras que... Muitas vezes você usa pra... Pra misturar... Com... Com... Ferro... E transformar em Iron, tá? Todo o processo ali. Tem algumas dessas pedras aqui que você faz isso. Já... E elas custam mais caro. Elas realmente tem um poder... Maior, tá? Elas acrescentam mais valor nos produtos que você tá fazendo. Agora, essas outras pedras são pedras normais. São, de fato, outras pedras, tá? Você ainda tem os Metal Wars, né? São coisas ali que vai virar metal mesmo. Você consegue derreter e transformar em alguma barra, alguma coisa desse tipo. E você tem barro, né? Barro também. Você tem indústria de barro aí dentro do jogo. Só que aqui eu vou precisar de Stones. Eu vou precisar de um pouquinho de madeira também, tá? Então, é interessante a gente habilitar madeira aqui. Madeira pode ser qualquer coisa, né? O importante é que tenha das duas coisas. Agora, aí é a questão. Se eu ativar desse jeito, vai dar certo? Eu realmente acho que não. Então, por isso que eu vou desabilitar madeira. Deixa só pedras aqui e tá ótimo. Certo? Perfeito. Legal. Legal. Já tem alguma coisa. Deixa eu ver se nosso estoque ali tá... Realmente precisa que o nosso estoque seja... Ah, as caminhas já estão sendo feitas ali. Bacana. Eu gostaria muito que esse lugar aqui fosse minerado o mais rápido possível. Seria a nossa prioridade agora. Porque eu preciso fazer os estoques aqui. Destruir nosso vagão que tá aqui em cima. Certo? Pra galera tirar os produtos que estão aqui em cima e levar lá pra baixo. Fica bem mais difícil deles serem roubados. Ou deles estragarem ou coisas desse tipo. Tá? Então, isso também é importante. Outra coisa que eu quero ver é justamente aqui. E aqui ninguém começou a minerar ainda, né? Muita coisa aqui pra se fazer. Pelo menos isso aqui tá pronto, ok? Ah, as Nests, né? Deixa eu ver quantas Nests vão encabir aqui, galera. Tá. Uma, duas, três, quatro. Perfeito. Vou colocar aqui. D de Building. Nests é Shift-N. Perfeito. Deixa eu planejar elas aqui. Vou apertar Shift-P pra gente planejar. Quero uma, duas, três, quatro. Ah, e além disso, no Manager aqui eu vou pedir pra que sejam possuídos algumas Nests. Pode ser Rock Nests. Eu quero seis, né? Perfeito. Que a galera faz isso aí. Se quiser, a gente coloca ali. Perfeito. Ok. Ok. Coisas acontecendo. Como é que eu tô? De bebida e de comida? Tem alguma coisa? Tranquilo. Eu já apertei Z pra ir pra aquela tela, tá, galera? Vou tentar sempre falar o que que eu tô apertando aqui. Que às vezes, assistindo outros YouTubers jogando, às vezes eu fico pedido justamente nessa parte. Falo, caramba. O que é isso? What? Para. O negócio ali tá brilhando. What the fuck? Sei lá. Mara que não seja nada, né? Como é que tá aqui? Eu vou apertar Q, galera. E eu vou colocar o mouse aqui em cima da cama. Justamente pra gente pensar mais aqui em quarto, tá? R. 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 Calma aqui, eu acho que ainda não está colocada. Essa aqui já está. Ah, não. Ainda não tá. Essa aqui já está. R. R. Perfeito. E aí, já temos algumas camas pros nossos anões, né? Eles vão ficar mais felizes com isso. Vou vir aqui. Não tô trabalhando. Todo mundo trabalhando em alguma coisa agora. Construindo ou fazendo qualquer coisa desse tipo. Como é que tá o estoque? Ops. Ok. Perfeito. Então, nossos estoques aqui estão prontos, né? Vamos lá. Ah, vai ser bom que a gente vai ter uma... Eu vou conseguir organizar isso aqui melhor. O que é que tem mais? Não me lembro. Não. Quero estoque. Pelo amor de Deus. Tá. Ah, vamos lá. Eu quero um estoque grande pra furniture. Como eu já disse pra vocês, furniture é de longe uma das coisas que mais ocupam espaço, né? Então, vou fazer um estoque aqui de pelo menos três pra furniture. Ah, corpses, não. Ah, eu vou precisar armazenar stones, definitivamente vou. Mas eu não vou armazenar tanto aqui, porque eu tô tentando colocá-las perto do stockpile. Dois stones. Ah, gemas. Eu quero só um aqui pra gemas. Isso tá ótimo. Eu mexo na organização deles, galera. E, galera, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, fizemos os estoques de gemas, certo? E, de novo, além de gemas... Além de gemas... Perdão, galera. Vamos retomar aqui. Vamos devagar. Ah, definitivamente eu preciso de um de cloth, mas eu não acho que é essencial nesse momento. É bem interessante colocar um stockpile com o devido. Punição, talvez fosse decente. Comida, eu preciso de um stockpile um pouco maior. Ah, a gente pode colocar um stockpile de madeira e de blocos. De bar blocks, ó. Quer saber? Vou colocar aqui. Eu quero... Deixa eu colocar... Eu quero... Desable, pronto. Ah, vamos dar enable em madeira. Vamos dar enable em bar blocks. E vamos dar enable... Basicamente esses dois. Vou colocar de letter ali também. Tá bom. Ah... Vou colocar aqui. Madeira, bar blocks, etc. Perfeito. E agora deixa eles terminarem de cavar do outro lado. Então a gente já tem alguma coisa ali. Ali embaixo, galera, eu pretendo principalmente colocar... Ó. Tem um finish do vindo pra lá. Cara, essa cama... Cada em algum lugar. Tem lugar pra colocar ela aqui, porque você levou pra lá. Quem vai vir ali e pegar e levar pro lugar que ela tem que ir, né? Ah, principalmente, galera, o maior stockpiler que nós vamos gastar nesse momento vai ser o estoque de comida, né? Comida acaba sendo uma coisa que ocupa bastante espaço. Conforme o forte vai crescendo, você tem que ir estocando cada vez mais comida. Então, acaba sendo um processo maior aqui, né? Ah... Um estoque maior, perdão. Vamos esperar eles terminarem de cavar ali. Cadê nossos amigos cavadores? O que vocês estão fazendo? No job, no job. What? Generador? Sem job? Faz sentido. Queram cavar aqui? Não. Cara, eu realmente quero que vocês cavem ali. Por termine aqui. Ok? Pronto. Obrigado. Terminei de cavar aí, que eu preciso fazer o resto dos stockpilots, né? Ah... E daí, colocando esses estoques aqui, galera... Ah... Eu vou partir para o ponto que nós meio que paramos, né? Depois desses estoques aqui, quase... Ah, ainda falta acertar a questão da comida lá em cima e tudo mais. Mas, enfim. Colocando esses estoques aqui, nós podemos começar a murar nosso lugar, né? Começar a pensar numa muralha. O nosso trade depot, que é uma das coisas que a gente parou também no último episódio. E coisas desse tipo, né, galera? E coisas desse tipo. Mas, por enquanto, tá ótimo. Opa! Olha só que barato. Cara, isso aqui é furniture, mas eu não uso de um outro estoque bem importante. Porque tem finished goods também, um estoque que a gente precisa fazer. Furniture, bom, enfim. Furniture é praticamente um furniture por tile. Você não tem como colocar isso dentro de caixas, não tem como colocar dentro de nada. Contudo, finished goods também é uma coisa que acaba ocupando muito espaço, né? Finished goods é... Dá pra colocar ali de mugs, coisas desse tipo. A gente poderia fazer um estoquezinho pra crafts. Pedra. Consiga fazer isso. I don't know. Então, outra vó. Eles estão vendo alguma unidade ali, né? Que não é bem-vinda. Que é mais um... Um ladrão aqui, né, galera? Olha só. Mais um ladrão. Deixa eu dar follow nele. Ativar. Tá escondido, né? Tá escondido. Nossos cachorros espantaram ele. Os cachorros estão aqui ao redor. Não acho que vai ter grandes problemas aí com eles. Cachorros vão espantar aquele tipo. Pera, tem mais? Mais? Espero que não. Oh God! É um monte. Tá. Será que os cachorros vão dar conta? As anões forem em cima deles. O negócio tá em pânico. Deus do céu! Pera aí! Pera aí que eu não estava pronto pra isso. Deixa eu dar follow nesse cara. Vamos ver o que ele tá fazendo. Correndo pra lá e pra cá. Toma que vamos embora, né? Não roubem nada. Por favor. Bem que eu acho que ele tá carregando alguma coisa. Deixa eu até ver. É? É? Eu realmente não sei o que ele tem no inverno. O comentário dele. Ah, não. Eles não conseguiram pegar nada, não. Eu espero. Perfeito, ok. Tentaram pegar alguma coisa aqui, mas acabaram não conseguindo. Bem que a gente não tirou tudo do estoque. Não desmontou ali. Beleza, ok. Deixa eu colocar o restante dos estoques. P. Eu disse pra você... Ah, eu quero um estoque de munição. Um estoque de munição é importante. Vou colocar um aqui. Um estoque de munição. Um estoque de munição é um estoque que vai geralmente grande também. Ah, comida, tá? F. Perfeito. A comida costuma ser o maior, tá, galera? Colocar ele só 3 por 3. E por último, mas menos importante, eu preciso de clock e ladder. Coisa que a gente não tem. Custom stockpiles. Tá disabled nisso aqui. Disable. Aqui, enable. Off. Caraca, cadê ladder? Aqui. Enable. Perfeito, ok. Quero colocar aqui. Agora, galera, deixa eu configurar isso aqui corretamente. Isso aqui é o estoque de furniture. Furniture não adianta você colocar caixa, não adianta você colocar nada. Furniture é furniture. Furniture, ela sempre vai ocupar um espaço, então deixa eu ler. Ah, esse estoque aqui já é um stockpile onde nós vamos guardar... O que é de quê? Wood bars, ok. Aqui, sim, faz sentido a gente colocar beans. Tudo bem. Já tem 20 beans ali. Esse aqui, galera, é o stockpile de gemas. Também faz sentido colocar em beans. Esse aqui é o de pedras. Pedras também não faz sentido colocar beans, mas contudo eu quero mais wheel barrels. Seria interessante a gente colocar aqui pelo menos 4 wheel barrels nesse lugar. Wheel barrels é definitivamente carrinho de... Carrinhos, né? Onde a gente consegue colocar a pedra e carregar ela mais rápido. Pedra é muito pesada, galera. Então, ter um wheel barrel pra carregar pedra é tipo insano, né? É um must. Aqui é de munição. Munição eu não quero... Eu não quero colocar todos os beans aqui. Tem um certo problema que acontece com munição. A 8 aqui, deixa 2 sem. 3 e 4. Tá bom. Tá, então eu vou ter 6 caixas ali. Eu tenho 10 spots pra colocar a munição ali. Só que desses 10, em 6 eu vou guardar caixas. Eu vou colocar caixas. Dá pra colocar um monte de munição numa caixa. E outros eu vou deixar sem. Por quê? Porque geralmente quando um arqueiro ele quer... Ele quer... Tentar trocar a munição dele. Tentar recarregar. Se ele reservar uma caixa, né? O outro arqueiro não consegue abrir aquela caixa também. Então é melhor que tenha algumas munições espalhadas e tudo mais. Enfim, né? É só uma preferência aqui. Isso aqui é finished goods. Tem o maximum beans ali. Eu vou diminuir um pouquinho. Não, quer saber? Deixa 30 aí mesmo. Não tem problema nenhum. Aqui é o max beans. Aqui é barrels, porque é de comida. Então isso aqui tá correto. E aqui é beans também, porque é letter e clue. Perfeito, quer. Deixa as coisas acontecerem. Tem algumas coisas ainda que a gente tem que fazer, mas eu acho que a gente já tá indo bem. Aconteceu? Aqui tem block side. O que? Tá, a única coisa que tá pra construir é aqui. Então eu só deixa eu marcar essas coisas aqui. Como o cabo. Tá bloqueando. Tá bloqueando. O lugar de construir era ali. I don't know, galera. I don't know. Vamos lá. E aqui eu preciso de mais alguns workshops, né? Vamos de novo com W. Aqui nós queremos... Aqui nós queremos... Se não me engano é steel. Exatamente você, certo? Eu não quero de logs para o motel. Certo. Preciso de granito também. Faz de granito, hein? Perfeito. E eu preciso também do farmer workshop. W. Faz um farmer workshop aqui. E eu preciso da cozinha também. O atleta, ele é azul, né? Da hora. Bom, tem muita mineração para acontecer. Muita coisa ali para acontecer. Aqui as nestas já estão colocadas. Já estão. Maravilhoso. Legal. Eu provavelmente vou precisar de mais fazenda, galera. A gente deveria estar construindo isso aqui. Eu acho que... Não, é... Form plot. Quero... Eu vou fazer uma bem grande aqui. Essa form plot aqui meio que vai garantir a quantidade de comida que a gente tem, tá galera? Uma bem grande aqui. Perfeito. Essa form plot aqui, eu meio que quero plantar só gocumelo na... Tá bom. Não vou ter tanta diversidade de comida, mas vai garantir comida para a gente, né? Mostra aí, por favor. Um lugarzinho ali onde a gente vai guardar bastante comida. Terminar de minerar aquilo ali, terminar de minerar ali em cima. Eu preciso construir aqui nossa cozinha para começar a fazer algum tipo de comida aqui para a gente, né? Eu preciso do Farmer Workshop, que eu acho que eu mandei fazer aqui, certo? Exato. Então agora nós já temos aqui o lugar onde a gente vai conseguir fazer bebidas. Eu já vou colocar a ordem para a gente manter uma certa quantidade de bebidas aí. Como é que eu estou, inclusive? 99 drinks? Ah, terrível não. Poderia ser pior. Com certeza poderia ser pior. Cara, nós não temos uma planta assim também. Tem alguma coisa, mas não muito. Eu vou designar aqui algum Gater Plants, galera. Porque eu sinto que eu tenho, mas não tenho a quantidade que eu gostaria de ter. Esses caras pegando essas plantas aí para a gente garantir alguma comida aqui no início. Perfeito. Tá, então vamos construir aqui o nosso... Então. O nosso Workshop. Aqui eu quero exatamente... Armour Kitchen. Kitchen, definitivamente. Kitchen. Vamos fazer ela de... Caraca. Granito. Oh. Vai de granito aí. Boa. Ah. E por último também, galera. Não menos importante. O que mais? Repress. Oh. Nada por enquanto. Eu acho que eu não fiz nada, galera. No instante eu consigo me virar aqui. Eu não vou começar a pescar agora. Então, por enquanto é isso. O que ainda está sendo um pouco ofensivo. Ok. O Workshop. Perfeito. Espera aí que o cara está carregando a pedra ali. Está vendo, galera? Tanto que é pesado quando você não tem o carrinho. Olha só. É muito pesado, né? Chegou lá, colocou e agora construiu. Certo? Olha só. Farmer Workshop. Parcialmente construindo. Pronto. Agora construindo de vez, né? Farmer Workshop você consegue fazer várias coisas. A gente já vai setar algumas coisas para serem feitas, tá, galera? Mas uma das coisas que eu posso colocar aqui em repeat. É você. Vou colocar aqui, ó. Trama. Threads. Threads. Threads, não. Tem plantas para bags. Isso aqui eu tenho que gerenciar. Mas o Milk Animal. Animal? Não. Milk Animal eu posso colocar aqui no repeat também. Que é basicamente tirar leite do animal que estiver disponível para tirar leite. E também fazer cheese. Eu posso fazer de todo leite, né? Eu não quero guardar leite para beber, basicamente. Agora essas outras coisas aqui, processar plantas, enviar um barrel, etc. Aqui eu vou colocar algumas restrições. Então eu vou fazer por aqui, galera. Aqui tá ótimo. Perfeito. A mesma coisa vai ser aqui para Steel Plant, né? Eu poderia simplesmente colocar, extrair, brew e pronto. Só que eu não vou fazer isso porque eu preciso controlar aquilo ali melhor, né? Eu não quero colocar todas as minhas plantas em bebidas. Nem todas as minhas frutas em bebidas. Até porque eu vou precisar de comida, né? O importante a gente ter em mente. Tem a galera aqui. Tem alguém desocupado. Tem o minerador e o Van Telfs. Eles estão desocupados. Já que o minerador está desocupado, eu vou pedir para que eles cavem isso aqui, galera. Iluminação, cavar. Vou pedir para que eles cavem isso aqui. Porque é mais uma zona de estoque, né? A gente quer essa zona de estoque. Deixa ele cavando aquilo ali. Não problema nenhum. Está cavado. Tranquilo. Muita coisa aí para se fazer. Legal. Vou aqui nos Jobs. Manager. Essas coisas aqui estão ok. Eu vim aqui no Wooden Bean. Eu quero ver como que está as restrições dele. Ele disse que não vai ser satisfeito na próxima. Ele precisa de pelo menos 5 no estoque. Vamos olhar nossos estoques, galera. Vou apertar Z. Vou aqui em Stocks, lá em cima. Está vendo? Vamos aqui nos Beans. Aqui está fazendo com que eu não tenho nenhum. Galera, na verdade, de fato, não está satisfeito. Porque tudo que a gente está produzindo, a gente está alocando nos estoques. Então, de fato, isso está ok. Outra coisa que eu queria fazer. Aqui a gente precisa colocar o estoquezinho. Precisa fazer um estoque de sementes, galera. Esse estoque de sementes aqui é extremamente necessário para a gente. Então, eu vou apertar P. A gente vai fazer um estoque aqui separado. Porque é de comida, se não me engano. Sementes conta como comida. Deixa eu dar Enable neles, deixa eu dar Disable nessas outras coisas. Disable, pronto. Só que Food eu quero... Vamos dar... The Forbidden All. Block All. Pronto, ok? E aqui eu quero ter somente sementes. Permit Seeds. Então, é isso aqui que eu quero colocar estoque nessa região aqui. Toca mais aí que está pouco. E aqui, galera... Carimbinhos que a gente guardava isso aqui. Quase certeza que não. Vou colocar aqui a Editional Options. Do TV. Então... Estão adding beans. Caixas. Simplesmente não era. Fez barrels. Era sacos. Mas, enfim... Fecha barrels aí, então. Espero que barrels funcione. Na verdade, tem um jeito de a gente olhar isso, galera. Vou apertar Z. Aqui nos estoques. Vou achar alguma semente. Por exemplo, Plump Helmet Seeds. Que é... Caramba, qual que é o nome? Que fugiu. É Spawn... Plump Helmet Spawns, eu acho. Seria o nome. Será que está com os Seeds? Não consigo pesquisar aqui. Prentemente não. Deveria conseguir. Pera. Não. Deve ter algum jeito. Tem. Ok. Seeds. Eu tenho um Seed Barrel. É, definitivamente em barrels. Ah, mas tem em bags também. Oh, meu Deus. Estou confuso. Enfim. Mas, deu para ver que é barrels, né? Aqui... Já está com 10 barrels do máximo. Perfeito. Pode acontecer. Pode ir tranquilo aí. Tem que colocar muitos barrels aí nessas coisas. A galera ainda não construiu ali. Nosso fazendeiro está bem ocupado. Por enquanto está... Está indo, né, galera? E... Sei lá. Parece que não está... Enfim. Eu preciso setar minhas ordens de produção de comida e de bebida agora, né, galera? E nós não fizemos nada da nossa muralha ainda. Oh, meu Deus. Eu não preciso encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, nós vamos setar nossa muralha. Nós vamos construir nosso Stockpile. Nosso Stockpile não. Perdão. Nossas muralhas. E nós vamos progredir aqui mais um pouquinho, tá? Infelizmente, perdi o save. Eles o aliris. Vou tentar fazer um backup desse save aqui right away, né? Pra mim que eu tinha feito backup do save anterior, mas acabei não fazendo. E é isso. Uma das coisas que eu quero tentar fazer aqui, que eu não me lembro como que se faz, é proibir que os ovos sejam comidos. Por quê? Porque eu quero utilizar esses animais muito mais pra... Pra matar, pra conseguir comer carne e osso e coisas desse tipo, do que exatamente comer os ovos, tá, galera? Então eu quero aumentar ali a quantidade de galinhas e essas outras coisas que a gente tem ali. Pra gente conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então... Então é isso. Eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, alguma sugestão, se você quer aprender alguma coisa aqui que eu passei muito rápido, por favor, deixa aqui nos comentários. É um prazer poder ler e trazer um conteúdo mais elaborado pra vocês, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.